Música Valeu meu pai, o vídeo começou já Socorro, meu Deus do céu Tá bom, vamos ajeitar E aí, caras e noras, tudo bom com vocês? Aqui é o Moniel e seja o vice para mais vídeos Pois é, hoje Não vou trazendo aqui um vídeo de Free Fire Para vocês novamente, tá? Gente, hoje vamos fazer um experimento aqui Porque eu sou uma pessoa Quem assistiu minhas lives lá no Anitta sabendo Que eu dou muito rage quando eu morro com o Lança Granada É uma coisa incrível Porque parece que o Lança Granada me persegue E eu vi uma mudança essa semana Que nós diminuímos nossas mortes Com o Lança Granada devido O Colete Level 4 Depois que ele entrou na nova atualização agora, né? E aí eu fiquei na curiosidade E aí, será que ele para mesmo? Como é que é o negócio? Se ponto que tira e tudo mais E aí eu resolvi chamar os meus amigos queridos Meus colegas de Gilda E nós vamos tentar fazer uma sala personalizada de pobre Aqui E vamos fazer o teste Colete Level 4 versus Lança Granada Vamos tentar fazer várias coisinhas Tipo, tirar na cuca Atirar no chão Vamos ver como é que vai ser Se ele vai segurar mesmo E aí? O que você acha? O que você acha? Deixa aqui nos comentários Segura ou não segura? Vamos ver agora Então Mas antes Não esqueça de Sentar o dedo no like Tá bom? E de se inscrever aqui no canal Se inscreve Pelo amor de Deus Se inscreve Tá? Desce a tela do botão aqui embaixo Se inscreve Simples, rápido E prático Beleza? Então Vamos lá Conferir Com o nosso Teste Simbora comigo Nós tem que cair num lugar bem afastado Sabia? Vamos pra Vamos pra cá Ó Aqui Ó Pra cair Corre 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 Não, não dá pra chegar lá Tu quer cair hoje? Vamos pro morro aqui então Ó Vila Eu tô caindo lá em Golf 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 Ah, eu também Vou cair na Tirulipa, viu? Vou cair na Tirulipa Tá, tô na Tirulipa Tô te vendo Upador Achei, achei, achei Upador Agora vou upar Tu não viu? Escutava dessa? Tô upando meu colete com 4 Agora Você não viu? Eba Colete 4 Colete 4 Colete 4 Agora é só chamar o Air Drop Pra vir o Lança Por favor, Lança Ê 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 Veio, 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 veio Lança, vem Lança, vem Lança, vem Lança Ê 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 ? Deixa ele me assistir Deixa eu atirar Vou atirar Já sim Está fácil Ah Du vai atirar onde? Vai, é bem aqui na ponte Vai da ligeira antes que venha alguém. Aqui é bem limpo. Vai ser na cabeça... Não, não atira agora não. Pera aí. Vai ser na cabeça... Eu vou tirar no chão. Não, é tirar no chão. Perto no chão. Ô, ô, ô... No chão? Ah, tirou pouquinho. Tirou pouco. Tirou só 20. Tirou só 20. É, dá pra ter. 200 de HP. Pronto, vai. Arrocha. Vai, 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 vai. Ai! Tirou, tirou. Tirou um bocado. Tirou um bocado. Segurou, fi. Já segurou. Eu fiquei com 80 de HP. Eu tirei e fiquei com 80 de HP. Caraca, esse colete 4 segura bem mesmo, viu? Se não fosse colete 4 não tinha segurado não. Se o colete blindado não segurava não. Vai, 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 vai. Vai, tacou bem na cabeça o Destro. Bem na cabeça. Vai, arrocha. Tô aqui, ó. Pera aí. Fica pro meio da estradinha aqui os dois. Vai. Fica melhor de ver. Vai. Bem na cabeça. Vai. Tô com 200 de HP. Vamos ver. Caralho! 20 de HP. 22 de HP que eu fiquei. Segura muito. Segura muito. Segura muito, segura muito. Gente, mais que comprovado. Segura. Até na cabeça, menina. Até na cabeça. Tirou 180 de HP. Mas segurou. Colete 4 lidado. Ó o cara, tá me atirando. Vamos derrubar a granada de gelo. Ele tá perto. Coitado. E agora? Vai ser no soco. Vai. Pera aí. Recupera tudo. Pera aí. Aceito. Pera aí. Recupera o HP completo. Eu tô sem kit. Quem tem kit? Quem tem kit? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou tirar tudo, vai. Vou tirar colete, capacete e tudo. Colete, capacete e tudo. Tá. Tudo, 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 tudo. Pronto. Tô lisa. Ó, você vem aqui. Ele tá de picar umas bobo. Ele tá de picar umas bobo. Ó, volta aqui. Pera aí. Ó, lá. Não, matei um. Não valeu, mano. Não valeu. Matei. Matei no soco o meu chegado. Matei no soco o meu chegado. Matei. Volta aqui. Volta aqui. Vinte. Vinte HP. Vai, vai, vai. Ah, seu nojento. Tá me atirando de crossbow. Não vale. Vou morrer pra sempre. E morreu. Eu tava pulando mais que o canguru. Gente, tá bom. Fala pro povo deixar o like aí, se inscrever no canal. Vamo lá, pessoal. Se inscreve aí. Deixa o like, naroto, aí. É nóis que tamo junto. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, falou. Manda aí, ó. Like, 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 like. Like, like, like. Galera, então é isso. Tá mais que comprovado que o colete level 4 blindado segura sim o lança. Mesmo na cabeça segura. Então, pelo menos, agora a gente tem essa escapatória aí contra o lança granada. Não esqueça de sentar o dedo no like, beleza? E de me seguir lá na Animo TV. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Segue lá, live, todos os dias, duas vezes por dia, beleza? Um super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.